Aí tio, tia, cilindro, é só o animal que a gente preparou pra você, pro seu pet. Hoje eu tô com a bazinga e ó aqui ó, a necessidade desse comando. Solta, ok. Muito bom! A gente precisa ensinar esse comando pra várias ocasiões como essa aqui que relancou até a estreia do meu microfone. Mas antes, partiu o vinheta! Eu sou o tio Petisse, que hoje eu vim ensinar um comando muito legal, crucial, na minha opinião, pra você amansar seu papagaio, sua arara, sua calopsita, ou até evitar brigas, né, conflitos desnecessários. O que a gente vai fazer aqui? Ensinar o comando solta. É muito legal pra você. Se você tem um papagaio bravo, uma calopsita brava, uma arara, meu, tio, tia, usa isso, faz que ajuda muito. Lógico, tem os vídeos aqui ensinando os outros passos de amansar uma ave e a gente tira várias dúvidas, várias coisas que a gente precisa fazer pra mudar o manejo da sua ave. Essa foi uma dúvida de um inscrito no nosso canal aqui, mandou lá no nosso Instagram. Se você tem uma dúvida, manda nos comentários, manda no Instagram. A gente pode fazer um vídeo te ajudando a resolver seu problema aí na sua casa aí. Seja de pena, seja de pelo, a gente tira a sua dúvida aí. Então já aproveita, curta, compartilha, se inscreva, toca o sininho. É muito importante pra você ser notificado dos próximos vídeos. E todo domingão, 10 horas da manhã, eu tô aqui com você com vídeo novo. Então, assista, comenta que o próximo vídeo pode ser o seu. O que eu vou fazer? Na verdade, eu quero primeiro entender a concepção. Por que eu ensino um comando? Porque eu não quero gerar disputa. A Bazinga tá aqui com essa bolinha e é dela, ela quer destruir a bolinha. A primeira coisa que eu faço, se eu tenho um bebezinho como a Bazinga, é ajudá-la. Eu sou um apoio pra ela. Eu não fico disputando com ela. Em conjunto com isso, se você tiver uma ave velha, pode fazer também, de ajudar, se você já tiver com um ponto de conseguir segurar pra amansar ela. Ou você pode pegar, na verdade, as duas coisas, ou não, né? Ensinar o comando solta. O que eu vou fazer? Eu vou falar, solta, vou mostrar a comida predileta dela aqui, ok, e vou dar. Nem tirei a bolinha do lugar. Primeiro passo não é tirar o objeto dali. Se eu tiro, eu crio uma disputa. Eu simplesmente quero ensinar um comando. Quero vincular que quando eu falo essa palavra, venha alguma coisa boa. E ela solta aquilo ali. Muito bom, já soltou de cara, meu amor. Muito bem. Você vai repetir isso várias, várias vezes. O que você precisa falar? Primeiro, falar o comando e depois mostrar o petisco. Então você tá aqui com a bolinha, ela tá pegando. Deixa ela pegar a bolinha, deixa ela mexer ali. Ela tá... Minha câmera meia aqui, minha mulher tá desesperada. Ela tá voando ali. Ela tá destruindo o meu vídeo, mas ela tá indo. Deixa ela voar, meu amor. Minha mulher tá grávida, tá desesperada aqui atrás, porque a baziguinha tá voando aqui. E ela tá vindo, inclusive, aqui, a baziguinha. Pousou nela. Não destrói, não. A baziguinha tá treinada, né, meu amor? Pessoal, tá grávida. Quase tem um treco ali atrás, ali, da baziga voando. Bom, vamos lá. Vamos tentar voltar pro ponto que tá. Tô com a bolinha aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso seguir uma ordem, né? Que é, primeiro, comando. Solta. Pega o... Ok. Sempre assim, eu não dou o petisco antes de falar o comando de liberação. A gente já conversou bastante sobre isso. Então, pega aqui, ó. Atrai ela pra bolinha. Ela tá aqui. Não puxa a bolinha dela. Solta. Ok. Isso. E vou repetir, vou repetir, e vou repetir. Sempre atraindo ela com a comida. E ela não perde. Tá vendo que a bolinha tá aqui? No começo, eu não vou tirar essa bolinha. E isso eu posso ir estendendo pra vários tipos de treino. Pra várias comidas diferentes aqui. Pra alguma coisa que você não quer que ela destrua na sua casa. Não tem problema. Você vai ensinando isso aos poucos. Começa com uma coisa, com uma bolinha. Que ela possa destruir. Que você pode demorar um pouco mais. Tá? E sempre acaba o seu treino. Como? Solta. Ok. Isso. Tá vendo? Mostrei a comidinha. Dei uma comida predileta dela e ia estar aqui. Com o tempo, eu vou tirando isso. E vou tendo um desafio maior pra ela. Mas eu sempre crio na minha ave um intuito que eu tô ali pra ajudá-la. Tá? Esse comando é uma brincadeira. É uma ação que torna pra ela um prêmio. Que ela ganha em dobro. Por conta da bolinha que pode ser destruída. Lá na frente, quando ela pegar um fio que você não pode, você fala solta. Ela solta você pra um premião. Você pode usar isso muito, muito, muito. Te ajuda muito. Mesmo que você faça, se você faz voo livre ou não, vai te ajudar no seu dia a dia. É importantíssimo você ensinar a sua ave a soltar as coisas. Porque tem coisas que podem machucá-la. Tem coisas que podem envenenar. Tem coisa que você não pode perder. Não pode destruir. Não tem como trocar. Então, assim, realmente é muito importante. Eu ensino todo mundo. E te ajuda no manejo. Se você tem uma ave brava, eu tô com um pessoal que vem e mandou mensagem no Instagram pra mim. Onde ele chegava pra... Caiu uma fruta. Ele pegava a fruta pra dar pro papagaio dele. E o papagaio dele vinha e bicava ele. Por quê? Porque o papagaio vê ele como uma disputa. Dessa maneira que eu ensino a minha ave, não tem disputa. Eu ajudo ela. Eu tô junto com ela. Eu não tô disputando. Eu tô entrando em conflito com ela. Tá? Se ficou mais dúvida como essa, manda aí nos comentários. Aproveita. Dá aquela curtida. Compartilha. Se inscreve. Toca o sininho. É muito importante pra você ser notificado dos próximos vídeos. Vocês estão vendo que a gente tá fazendo só vídeo do que vocês estão pedindo aqui pra gente. E eu não esqueci do vídeo do viveiro, não, hein? Tá sendo pronta. Você sabe que obra demora um pouco. Dá uma atrasada. Eu tô filmando cada parte. Mas vai sair. Ah, uma coisa legal também. Um inscrito pediu pra cortar as unhas da ave. Sem a mini retífica. E eu tinha feito com a mini retífica. E eu tô querendo saber. Vocês acham que é legal fazer uma também com a lixinha? Fazer um vídeo exclusivo? Manda aí nos comentários. Me dá uma dica aí se vocês acham legal um vídeo exclusivo sobre a lixinha. E eu faço aí pra vocês. Tá bom? Domingão. 10 horas da manhã. Vídeo novo. Comenta aí que o próximo vídeo pode ser o seu. Valeu? E aí, meu amor? Ai, que linda. Você até voou no vídeo. Olha que linda ela trazendo a bolinha pra mim. Eu não tenho disputa com ela. Né, meu amor? Você é uma princesa. Você quer trazer a bolinha? Sabe o que que acontece com o tempo? Ela quer trazer a bolinha porque ela ganha mais petisco. Solta. Ok. Você é um gênio. Bazinga. Já falei que eu te amo, filha. Você é um gênio, meu amor. Um gênio. Vamos lá? Vem cá. Vai, tio Bazinga. Uhul! Vídeo sobre voo livre. 400 inscritos. Está esperando para o nível 2, hein? Vamos lá? Vamos fazer? Vamos? 400 inscritos. Nível 2. Estou louco para fazer esse vídeo. Eu te petisco. Música 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 Tchau.